Música Renato Sul-Americano, Jiu-Jitsu Profissional, vou conversar agora com o atleta do UFC, Jéssica Batistaca, que está prestigiando o evento, ela não pôde lutar, lembrando que a Jéssica lutou o Mundial, que foi em Teresópolis, só que esse evento não pode lutar, que ela vai lutar agora, mês que vem, em Porto Alegre, no UFC, né? Sim, sim, eu queria muito ter vindo para participar do campeonato aqui, até comentei com o mestre, o UFC marcou a luta bem perto do campeonato, queria participar, mas agora vamos focando na luta do UFC, dia 22 de fevereiro, em Porto Alegre, se Deus quiser ganhar mais luta. Tudo certo, né? Sim. Você estava falando assim, você começou a primeira luta na Inglaterra, você sentiu lá, foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a primeira foi nos Estados Unidos. Aí você sentiu lá a pressão, né? Como é que é? Você é um atleta aqui no Brasil, aí a gente sabe a realidade brasileira, até dos eventos de MMA aqui, né? Agora esse impacto de você sair assim, do anonimato, que é um campeonato, que você lutar um, um general fight aqui, por exemplo, você fica famoso aqui, mas é um anonimato, ninguém te requesta na rua. Você sair para um UFC, o que que isso mudou a tua vida assim? Acho que muda em tudo, né? Tanto em salário, né? E em patrocínio também, que a galera apoia mais, ajuda mais. E é divulgação também, né? Eu acho que a minha imagem agora aparece bem mais do que antigamente. Então, graças à equipe também, é o Mestre Paraná, a PRVT, porque sem eles hoje eu não estaria no UFC. Foi um trabalho muito bem feito por ele. E assim, é muito bom estar lá, porque às vezes eu estou passando aqui e a galera, pô, olha a Jéssica, vamos tirar uma foto. Tipo, é muito bom ver que as pessoas reconhecem o nosso trabalho e reconhecem a gente. Você é tímida? Ah, um pouco. Eu vi que você chegou aqui, estava sentada ali, eu mesmo que conhece você, eu passei. Aí depois eu falei, Jéssica que está ali, você fica quietinha ali, você não... na sua, né? Sim, eu sou bem tranquila, graças a Deus eu não sou de ficar aparecendo muito. A gente estava fazendo homenagem ali aos mestres e anunciava você ali, acabou que passou batido. Não, mas sem problema nenhum. O que vale até aqui é participar. Ah, vocês falaram, chamaram o meu mestre, pô, é chamando ele, está me chamando. Acho que a gente é uma família. Quando entra um PRVT aqui, entra todo mundo junto. Você ainda torce pelas meninas da equipe, pelos garotos também? Sim, sim, torço muito. Inclusive agora a gente está fazendo um camp feminino em Rio das Ostras. E a gente está com 17 meninos, só lutadoras, acho que é o maior camp feminino que já teve na história. De só meninos que lutam. E pô, elas estão me ajudando muito. O camp foi feito pra elas, mas aí já aproveitando a minha luta, né? Então já embalei junto com elas. Mas assim, eu torço muito pra elas. A gente está com uma menina no Invicta agora, que é a Mariana. Pô, eu estou muito feliz. E tenho certeza que vão dar a nossa equipe, não só daqui do Brasil também. Vão sair muitos meninos ainda pro UFC. Jéssica, estamos há, sei lá, 30 dias da luta. O que que você começa agora, assim, a fazer mesmo, no seu dia a dia? O que que te muda? Proximidade de um combate desse, dessa importância? O que é que te muda? É, geralmente quando vai chegando perto assim da luta, a gente vai focando bem mais nos treinos, né? Então eu estou treinando três vezes por dia. Eu faço preparação física de manhã. Às vezes faço subida nos morros pra poder pegar resistência e força. A escala aqui é de Interói ali, o parque da cidade? Sim, sim. Agora a gente vai vir essa semana aqui treinar boxe. Então a gente está focando bastante na parte de sparring e na parte do gás. Pra não entrar lá dentro, conseguir fazer os três rounds se for necessário e com o mesmo gás sempre. Peso pra você é dificuldade ou você consegue manter na boa? Não, graças a Deus, peso nunca foi dificuldade. Eu sempre estou com meia 4, meia 5. Pra baixar pra mim são 3, 4 quilos. Então fica sempre mais fácil, né? Porque tem gente que deixa pra baixar muito forte e tem casos de atletas. De chegar na hora da luta, desmaiar e não conseguir lutar. Sim, é que o desgaste é muito grande, né? Geralmente a galera baixa de muito peso, 10, 15 quilos. Muita água que pede. Sim, e não consegue recuperar. Então entra pra luta, não entra com 100%, né? Entra com 60, aí faz um round e já está morto, já está desgastado. Quem que você vai enfrentar lá em Porto Alegre? Vai ser a... Também agora deu branco, por isso que eu te perguntei. Marion. Marion. Você já estudou ela? Como é que está? Sim, já estudei. Ela é uma... Além de ser faixa marrom, né? É uma lutadora muito boa também. Ela anda sempre pra frente. Ela já acabou de lutar esses dias agora aí no UFC 182, o John Jones. Sim. E acabou que o UFC, como ela tinha ganhado, chamou ela pra lutar comigo. Ela aceitou. Mas ela é uma atleta muito boa. Caminho pra frente, tem uma trocação boa. Acho que a gente vai conseguir dar um show pra galera lá. Na época de você chegar pra lutar e ninguém saber nada de jiu-jitsu, acabou, né? Acabou, acabou. Isso não existe mais. Hoje... E também já não é tão fácil mais colocar pra baixo, né? Hoje em dia todo mundo sabe fazer uma defesa de queda bem, sabe se virar bem no chão. Então, pô, tem que ir preparado pra tudo, né? Se não conseguir fazer em pé, põe pra baixo. Se não der embaixo, bota pra cima. Eu vi até tanto jiu-jitsu desse último que teve agora, preferiu trocar mais em pé, né? Ao invés de levar pro chão, sentiu dificuldade ali. Tá mudando a tática do brasileiro agora, né? Sim, tá mudando porque o pessoal já tá se especializando, né? O jiu-jitsu nunca para de crescer, né? Sempre tá evoluindo. E aí a galera, mesmo que seja o ponto forte deles, eles estão vendo que não tá mais fácil do jeito que era antes. Você começou no Muay Thai, no jiu-jitsu? Eu comecei no jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu, eu fiz sete meses de jiu-jitsu pra fazer minha primeira luta de MMA. Mas eu nunca tinha feito Muay Thai, nada. Eu comecei mesmo no jiu-jitsu. As minhas seis primeiras lutas foi só treinando jiu-jitsu e uma semana antes treinando Muay Thai, assim. Tá legal, então. Quer agradecer algum patrocinador que tá te apoiando? Bom, eu quero agradecer a Torque, né? Que agora tá me patrocinando mensal. Aqui eles trouxeram, né? A filial pra aqui pro Brasil. E, pô, muito obrigado mesmo. Quero agradecer o Mestre Paraná também, que é o meu mestre. A minha equipe toda. E falar também que no próximo sul-americano, no próximo brasileiro, nós vamos estar aqui em peso. Com certeza vamos trazer uns 100 atletas aí. No Mundial, vai ser nosso em agosto, vai ser em vitória. Não sei se você vai ter luta. Mas vamos torcer pra você ir lá, né? Se Deus quiser, não vai ter luta. E eu vou participar desse. No Mundial, vai ser em vitória no mês de agosto. Tomara que seja, que a gente vai fazer um cinturão caprichado lá. E botar em jogo lá, né? É, vamos ver a meninada aí, ó. Vamos lá, né? Vamos participar aí. E ver mais um show da Jéssica Batistaca. Jéssica, obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Você é muito simpática e você é muito humilde. Continue assim, você não perde sua raiz, não esquece, né? Tá sempre ali fazendo questão de homenagear seu professor. Isso é muito raro. Ainda mais agora, né? Que o MMA estourou. E eu sei que vocês, quando você passa aí pro UFC, o pessoal começa a procurar muito você. E é todo mundo de tudo quanto é canto. Você nunca ouviu falar. E jornalista e coisas importantes. Mas continue assim, né? Que tá dando certo, né? Graças a Deus. É o que a galera sempre diz, né? Quando você ganha, o glamour, tudo vem pro atleta. E quando você perde, vem pro seu treinador. Mas eu sempre gosto de falar muito do meu mestre, porque sem ele hoje eu não estaria aqui, né? E a gente tem que ter sempre esse... Pô, ele é mais graduado, ter esse respeito. Não só dentro do tatame, mas na vida e fora do... Obrigado. Então você é um grande exemplo aí. É isso aí. Jéssica Batistaca, aqui no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional. Diretamente do Ginásio Canto do Rio, em Niterói.